Está para sair aí também uma sentença, olha só irmãos, uma sentença com o processo que entramos pedindo a prestação e os valores remetidos para a Europa, para as Américas, para a África e obviamente para a Argentina. Vai ter que mostrar quanto manda, quando manda, para quem manda. Pensava ele que a igreja era sua, fazia o que queria sob a omissão, a permissividade perniciosa de sua diretoria, de sua comissão de ética, mas a justiça faz valer a lei. Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 7 de agosto de 2024. Enquanto eu vou ler esta sentença aqui para você, não sei, não pesquisei, não procurei saber por onde anda o gestor-presidente da IEADPE. Mas conforme mostrei a vocês ontem aqui, aquele pôster que estava convocando, mostrando, exibindo um evento lá em Salvador, eu concomitantemente aqui lendo, estão anunciando lá. Estão presentes a entrada dos pastores mais preparados, mais famosos, mais importantes do Nordeste ou do Brasil e juntamente com sua esposa, irmãos, só não convocaram Jesus. Mas os pastores que convocam são esses aqui que eu vou ler aqui a sentença para você, mais uma sentença de condenação. Só que ele recorre para a segunda instância e quando sair, eu vou ler aqui para vocês também. Então, essa primeira instância condenou e como vocês sabem, a condenação sai em nome da instituição Assembleia de Deus, porque o seu gestor, não é, comete as irregularidades, os desvios de conduta e coloca em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Se há uma condenação, se há uma idenização, se há um pagamento dos honorários, advocatícios, tudo quem paga é você, com seus dízimos e ofertas. E ele aí, não é, de aviões, de baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, Europa, Estados Unidos. Denunciei aqui ontem que uma pessoa me falou do seu patrimônio em Orlando, e aqui eu peço desculpas porque eu falei que Orlando era um estado norte-americano, mas é uma cidade do estado Flórida. Flórida é o estado e Orlando é uma cidade. Então, a pessoa me falou e eu perguntei, e volto a perguntar, diante de todas essas denúncias, gestor-presidente, é verdade que você tem um riquíssimo patrimônio em Orlando, nos Estados Unidos? Você precisa informar. E outra coisa, irmãos, vem coisa por aí em função dessas informações, tá? Mas deixa-me ler a sentença aqui para você, onde ele foi condenado para o seguinte. Eu vou ler aqui a sentença, tá? Fulano de tal ajuizou a presente ação de exibição de documentos em face de Igreja Evangelica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, IEADPE, objetivando a apresentação dos relatórios financeiros, onde constam os valores pagos através de contratos de locação com a Rede Brasil de Comunicação e suas 14 repetidoras de TV. Bem como os contratos de locação das 21 rádios que transmitem a programação da IEADPE por 24 horas em tempo integral, com cópia de todos os instrumentos contratuais durante os últimos cinco anos. Citado, o demandado requerido apresentou contestação argumentando preliminarmente carência de ação e impugnação à justiça gratuita. Ele queria que a justiça cobrasse da pessoa que está requerendo essa documentação, que ele é um direito constitucional, ele, veja só como a malícia é tão grande, que a justiça cobrasse do irmão. No mérito, alega que o autor não tem direito à exibição dos documentos, requeridos uma vez que seu intento seria apenas difamatório. Por fim, vai vendo, irmãos, como a malícia, como o trejeito, vamos dizer assim, a manobra dessa gestão é tão reprovável. Por quê? Primeiro, pediu para que a justiça cobrasse, não oferecesse a gratuidade da justiça ao irmão. Segundo, dizendo que ele não poderia pedir a exibição desses documentos porque queria para difamar a instituição. Vejam que absurdo. Disse isso na outra dos contratos com os advogados. E agora, com esses contratos, com essa solicitação da exibição dos contratos e relatórios financeiros da TV e das 21 emissoras de rádio repetidoras, que eu disse que era 18 ontem, mas são 21, ele está dizendo que se quer para difamar. Irmãos, até onde a gente vai com essa gestão que não mede distância para mentir, para fazer manobras as mais diversas e irregulares possíveis para atingir os seus intentos? Isso em nome de uma respeitada instituição. Ele diz, aí, prosseguindo aqui, diz o seguinte, réplica apresentada pela demandante. É o relatório, decido, o juiz fala. Da início, não vislumbro elementos para a revogação da gratuidade conseguida. Já negou o pedido dele. Ressalto que caberia ao réu, no caso, ele, em nome da igreja, que ele faz, né? Representar provas capazes de elidir os argumentos e os documentos da parte autora. E que não foi feito. O que não foi feito? Dessa forma, rejeito a impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Quanto à preliminar de carência de ação, verifico que a mesma não merece guarida, uma vez que os argumentos ali constantes se confundem com o próprio mérito da questão. Razão pela qual há rejeito, a segunda rejeição do seu intento, da sua petição. No mérito, o autor quer acesso aos relatórios financeiros, onde constam os valores pagos através de contratos de locação com a Rede Brasil de Comunicação e suas 14 repetidoras de TV. Bem como os contratos de locação das 21 rádios que transmitem a programação da IEADPE por 24 horas e em tempo integral, com cópia de todos os instrumentos contratuais durante os últimos 5 anos. E o autor comprova sua legitimidade como membro da entidade no cartão ao ID número tal. Página 1. Sendo membro da Assembleia, olha só, irmãos, vão prestando atenção, tem direito a conhecer seus recursos, gastos e contabilidade, conforme artigo 6º do Estatuto ao ID número tal, que é o endereço desse documento que consta no processo. Página 4. A demandada alega que o autor deseja os documentos para fins difamatórios. Eu vou repetir esta frase aqui informada no processo ao meritíssimo juiz que a intenção do autor é impedir no seu direito mais legítimo a prestação de contas do seu dinheiro. Ele diz aqui, em juízo, que o autor quer saber um direito seu para fins difamatórios. Lamentável. O juiz prossegue. Contudo, se não existe irregularidade nas contas da entidade, o acesso dos documentos pelo autor não causará danos à Assembleia. Ou seja, se não existe irregularidades, por que tanta hesitação em mostrar a documentação, em mostrar o relatório financeiro à contabilidade? Demais disso, não se pode presumir que a real intenção do autor é para promover difamação. E, se for a providência criminal e cível para tanto, mas não se pode presumir o direito à obtenção dos documentos por exercício de futurologia e elucubrações. Gostou? Quer dizer que o meritíssimo está dizendo que a gestão da IEDPE exerceu aqui uma ação de futurologia, prever o futuro, e de elucubração. Quer dizer, de engabelação, ludibriação. O que é que é isso, irmãos? Tudo para não demonstrar o direito do membro que solicita o relatório financeiro e a contabilidade dos seus recursos gastos nessas empresas que transmitem a programação da IEDPE. É lamentável. E está lá, em Salvador, como um dos pastores mais importantes do Brasil. Como? Importantes para quem? Para esses incautos, que não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento de leis. Quando eu digo leis, é aquela que está inserida no mais profundo ser, principalmente dos cristãos, que é o temor a Deus, a ética, a humildade, e também, irmãos, que está inserida no coração, o senso de justiça que provém de Deus. Então, eles também estão com as mentes cauterizadas e são superficiais. Porque, como eu falei, eu vou continuar lendo aqui, mas estão anunciando lá os pastores mais importantes do Nordeste. Para quem? Para os incautos. Prosseguindo, irmãos. Restando devidamente comprovado, comprovando o vínculo jurídico com a Assembleia e sendo o autor membro ativo da requerida, tem direito a conhecer os contratos firmados pela entidade a fim de se apurar, olha só, eventuais irregularidades nos recursos arrecadados. Será que vai encontrar, irmãos, irregularidades nos recursos arrecadados? De onde foi tirado os 50 mil reais para campanha, para campanhas políticas dos deputados do projeto Cidadania? O dinheiro da rachadinha entrou na contabilidade? O dinheiro dos imóveis, subtraído dos herdeiros, entrou na contabilidade? As finanças, os recursos de revistas de escola dominical, ADN, os congressos, não é, irmãos? Aluguéis diversos, entra na receita, daí é a DPE? Para onde vai esse recurso? Então, daí, a grande dificuldade, o grande medo a ponto de mentir e até caluniar o que o juiz chamou aqui de futurologia e elucubração, atribuindo ao autor que queria apenas conferir a lisura dos seus recursos empregados, ele está dizendo que é para difamação. Prosseguindo. Assim, diante do exposto com fundamento no artigo 487, parágrafo 1 e 399, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da ação, julgo procedente o pedido da ação para condenar a demandada na exibição dos documentos requeridos na inicial, assinalando-se o prazo de 30 dias para a exibição, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento. Condeno o réu nas custas e honorários advocatícios. Publique-se, registre-se, intime-se, após o trânsito em julgado, arquive-se. Sabe o que é que ele faz? Descontente? Querendo continuar agindo na obscuridade, na penumbra, na escura, longe dos olhos dos membros. Imagina de uma auditoria. Irmãos, se essa gestão, com esses recursos arrecadados em 185 municípios, 24 horas por dia. Aqui está-se pedindo os recursos advindo dos contratos da TV com as suas 14 repetidoras e mais as 21 emissoras de rádio. Já pensou ele ter que prestar conta do volume? De dízimos, de ofertas, de arrecadação para o Projeto Samuel. Está para sair aí também uma sentença, olha só, irmãos, uma sentença com o processo que entramos pedindo a prestação e os valores remetidos para a Europa, para as Américas, para a África. E, obviamente, para a Argentina. Vai ter que mostrar quanto manda, quando manda, para quem manda. Pensava ele que a igreja era sua. Fazia o que queria, sob a omissão, a permissividade perniciosa de sua diretoria, de sua comissão de ética. Mas a justiça faz valer a lei. Irmãos, eu quero aqui encerrar esta gravação e pedir, olha, preste bem atenção. Você, em todo o estado de Pernambuco, no Brasil e até no exterior, que tem interesse em ver essa igreja liberta desta opressão, faça uma oração pelo excelentíssimo, ilustre, homem de Deus, doutor Luiz Miguel, juntamente com seu escritório de advocacia. Porque este homem tem se doado, irmãos, para buscar, buscar a lisura, a transparência nessa igreja, eliminando as difamações, a mentira, o engano e os desvios de conduta. Quando se foi, pessoalmente se pediu que agissem assim. E eles não fizeram, mas nos processaram. Agora, o que o ilustre advogado doutor Luiz Miguel, com seu escritório, faz é somente exigir da justiça que se cumpra a lei. Então, eu peço a você que ore. Em vez, doutor Miguel, nós não queremos a mão impura, a mão suja do gestor-presidente sobre a cabeça de ninguém. E muito menos nossa. Nós queremos é a mão do potente Deus, do onisciente, do onipotente, do Deus justo e que faz justiça aos oprimidos, estendida para abençoar doutor Miguel, o seu escritório, que lhe dê muita prosperidade, que livre doutor Miguel e seus auxiliares das setas dos dardos inflamados do diabo e que lhe recompense grandemente, por tamanho e relevante serviço prestado à nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ele recorreu dessa sentença mais uma vez, mas, por certo, o tribunal haverá de referendar, de manter esta decisão. E saindo a decisão da segunda instância, este canal vos trará informação em primeira mão. Que Deus em Cristo a todos abençoe.